Jesus ainda não voltou, mas o diabo parece que volta o tempo todo e dessa vez em forma de Velma 2. Ok que Velma 2 é melhor que Velma 1 em alguns aspectos, o que também não é grande coisa. Mas Velma 1 foi tão ruim que é praticamente impossível você convencer alguém a assistir Velma 2. É tipo você pegar Dengue e alguém oferecer pra você pegar Dengue 2. Já a trama é infinitamente pior. Eu não sei como, mas eles conseguiram criar algo impossível de você se importar. Acho que até o joguinho do Paul tem mais trabalho em roteiro que isso. Mas enfim, vamos analisar essa série que desgraçou a minha cabeça e me deu um grande burnout. Tudo começa quando a Velma e a Daphne vão pra uma festa no meio da floresta. Isso tipo semanas depois de ter ocorrido uma série de assassinatos. Porque essa segunda temporada começa logo depois da primeira. E é claro que no caminho elas encontram um corpo. Floresta é tipo Lollapalooza pra serial killer, é claro que vai ter um corpo lá. E o corpo em questão é do xerife Cogburn. E aí por algum motivo a Velma acredita fortemente que a Victoria Jones, a mãe do Fred, a vilã da primeira temporada, continua viva. E é a culpada por isso. Sendo que a Velma viu essa mulher sendo destroçada por uma estalactite bem na frente dela. Inclusive a Velma ficou banhada com o sangue dela. Inclusive também ela fez uma dancinha do Fortnite na frente do cadáver dela. E acho que se a Victoria realmente estivesse viva, a prioridade dela não seria matar o xerife. Provavelmente seria matar a pessoa que fez a dancinha do Fortnite pra comemorar a morte dela. E aliás, pra quem não lembra, e obviamente ninguém lembra, foi o Norville que matou a Victoria. E agora ele tá traumatizado. Ele fica alucinando com o fantasma dela e essa alucinação só desaparece quando ele come. E sim, na primeira temporada era a Velma que alucinava e agora é o Norville que alucina. Pra você ter uma ideia de quanto esses roteiristas se esforçaram. E mesmo ele estando nessa situação, a Velma ainda chama o Norville pra exumar o corpo da Victoria. Pra se certificar de que ela tá morta mesmo. Mas obviamente o Norville se recusa a participar disso e ela vai fazer isso sozinha. Ela realmente acha que ela consegue desenterrar um corpo sozinho em uma noite. Não dá! Se desse pra fazer isso, o cara do Salt Burn já teria feito. E lá no cemitério, ela é empurrada por uma misteriosa figura que derruba ela no chão, mas que curiosamente não machuca ela além disso. Essa figura apenas sai correndo deixando para trás o seu tênis branco. E eu sei lá quem que sai à noite pra atacar garotas no cemitério, mas esquece de amarrar o tênis. Depois disso, ela até desiste de tentar desenterrar o corpo da Victoria porque ela já tem uma evidência, o tênis. Só que no dia seguinte, os cachorros do Fred comem o tênis, porque a Velma é uma idiota que leva a única evidência que ela tem pra porra de uma lanchonete. Nem no ziploc ela botou o bagulho. Até o príncipe da Cinderela, que é um inútil, foi mais eficiente em encontrar alguém pelo calçado do que ela. Daí a Velma fica desconfiada das mães da Daphne. Porque as mães da Daphne, que trabalham na polícia, já sabiam da morte do xerife três semanas antes de encontrarem o corpo dele. E agora que ele morreu, elas estão concorrendo ao cargo de xerife que ele deixou. Só que assim, é óbvio demais serem elas pra de fato serem elas, ô detetive menino. Ninguém ia cometer um crime tão mal feito assim, ainda mais duas policiais. E realmente não foram elas. As duas explicam que elas encontraram uma poça de sangue na delegacia. Perto dos arquivos sobre o desaparecimento da mãe da Velma, a Dia. E já foi encontrada, não sei se você se lembra disso também. Só que sumiram os diários da doutora Edna Perdill, que é a avó do Norville. Que pra quem não lembra, é uma cientista que descobriu como transferir um cérebro pra outro corpo. E o nome desse projeto era Projeto Scooby. E aí a Velma fica sabendo que o professor dela de... Muita atenção. Biologia! O Sr. S estava falando muito ultimamente da doutora Edna Perdill. Não me surpreende, é sempre um professor de biologia ocupado, eu nem tento mais. E a Velma fica maluca porque ela acabou de juntar a mãe dela com o Sr. S. Mas, indo contra todas as leis do universo, da física, da própria biologia, da bíblia, do próprio manual do mundo, ou do você sabia? O Sr. S não é o assassino. Inclusive, ele é assassinado quando ele chega em casa. Ainda bem que eu não sou 2D, porque numa hora dessa eu seria o maior suspeito. Bom, a nossa brilhante detetive Velma continua achando que foi a Victoria Jones. Apesar do modus operandi ser completamente diferente. Porque a Victoria removiu o cérebro das vítimas. E nenhuma das vítimas novas teve o cérebro removido. Além de que as vítimas da Victoria eram todas garotas do ensino médio. E até agora, só homem de meia-idade que ninguém se importa morreu. Lembrando que não é porque ninguém se importa com eles que eu realmente acho que eles deveriam morrer. Mas esse é um dos grandes problemas dessa temporada. Ninguém se importa com essa gente morrendo. Como é que eu vou me envolver nessa trama? Ninguém liga pra vocês! Lembrando, novamente, que isso não é motivo pra matarem eles, pra eles morrerem. Não, não acho que o homicídio seja bom. Uh, homicídio ruim. Sem contar que, além da trama principal não ser interessante, a série se desvia várias vezes do plot principal. E esses desvios conseguem ser mais chatos que a história principal. É tipo você faltar no trabalho pra assistir um jogo do Vasco. E a Velma tá desconfiada que o Fred tenha uma prova de que a Victoria esteja viva. Porque ele sempre carrega com ele uma foto que ele não quer mostrar pra ninguém. E veio acalhar que existe uma tradição onde eles moram que se chama Sexta Rangedora. Em que dublas são sorteadas pra lubrificarem as dobradiças das portas da cidade. O que não faz o menor sentido, porque ter um serial killer à solta e ter portas rangendo te ajuda a escutar se alguém entrar na sua casa. Essa cidade é literalmente o anime Friends dos serial killers. Se a Velma fosse realmente inteligente, ela não estaria tentando resolver esses mistérios que ninguém se importa. Ela estaria estudando, fazendo alguma coisa pra garantir o futuro dela. E na Alura, a maior escola de tecnologia do país, você tem de tudo pra garantir um futuro brilhante no ramo da tecnologia. São centenas de cursos e formações completas pra você. Programação, front-end, back-end, banco de dados, segurança, mobile, webdesign, entre muitas outras. Seja você iniciante ou mais avançado, você irá encontrar os cursos perfeitos pra você. E nota como eu falei, cursos no plural. É porque na Alura, com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos. Sem contar que você vai poder estudar na hora que você quiser, no conforto do seu lar. Não para de bobear igual a Velma. Confere o link da descrição pra você ganhar 15% de desconto na sua matrícula. Esse mistério tá bem fácil de resolver. Corre lá. E agora voltando pro vídeo. A Velma sabota o sorteio pra ela fazer dupla com o Fred. E ela descobre que a foto que o Fred tinha, na verdade, era a foto de alguém fantasiado de fantasma entrando na delegacia na mesma noite em que os diários da Edna Perdue sumiram. Ela vai até a loja de fantasia e descobre que foi o Norville quem alugou ela. E quando ela cobra uma explicação dele, ele diz que roubou os diários da avó pra estudar o cérebro e descobriu uma forma de eliminar a ansiedade. Pra ele parar de alucinar com a mãe morta do Fred. E ele faz tudo isso quando já existe remédio pra controlar a ansiedade. Inclusive o próprio pai dele recomenda um. Que no caso é a maconha, mas ainda assim. Enquanto isso, a Daphne faz dupla com Amber. Que acabou de se mudar pra cidade junto com a mãe. É uma pessoa não binária que pratica bruxaria. E as duas meninas ficam de lubrificar o necrotério. Onde descobrem o corpo do Cogburn e do Sr. S. Ambo com seus órgãos genitais penianos removidos. E logo depois da Daphne e Amber saírem de lá, os legistas do necrotério são assassinados também. O bom de morrer num necrotério é que é só alguém te levantar e botar na caminha. A parte ruim é que a autópsia deles vai ter que ser psicografada. Alguém vai ter que levar um tabuleiro índio. Bom, na tentativa de remover a ansiedade do cérebro dele, o Norville acaba removendo a empatia também. Ele xinga o pai dele, chamando ele de maconheiro perdedor. E pra quem não se lembra, o pai do Norville é conselheiro da escola. Então ele deixa o filho dele de detenção junto com a gangue toda. Porque a gangue toda fica fazendo uuuu toda vez que ele responde o pai dele. Pelo visto, removeram a inteligência de todo mundo também. Na detenção, o Norville descobre que o Sr. S. tinha arquivos do hospício da cidade. E o nome de uma das funcionárias chama a atenção do Norville. Dane Dupree. Que é um anagrama de Edna Perdue. A avó dele, que ele achava que tava morta. Mas isso só pode ser coincidência, né? Uma pessoa que tá tentando se passar por morta, Nunca escolher um novo nome que usa as mesmas letras do nome antigo. Né? Warner. HBO. Isso ia ser muita cara de pau, né? Logo em seguida, os corpos dos legistas são encontrados na biblioteca da escola. Em cima de um pentagrama. Onde, alguns momentos atrás, a gangue estava realizando um exorcismo Pra tentar expurgar a assombração da Victoria Jones. Bom, e a Velma não gosta muito de Amber. Primeiro porque a Velma não acredita em bruxaria. E também porque Amber tem proximidade com a Daphne. E aí ela faz um post insinuando que as bruxas estão matando as pessoas da cidade. E tal qual, no século XVI, as pessoas da cidade tentam queimar Amber e sua mãe. Mas a Velma consegue consertar a cagada, inventando que as vítimas todas tinham grandes pênises. E por isso, todo mundo que tem pênis grande deveria voltar pra casa e se proteger. E aí, realmente, todos os homens voltam pra casa. E isso não faz o menor sentido, porque eles acham que as bruxas são as culpadas E elas já estão ali amarradas. Ir pra casa é mais arriscado, porque elas vão se soltar dali. Enquanto isso, Norville vai até o hospício e descobre que, de fato, a avó dele tá viva. Ela realmente meteu um enigmazinho no nome dela. Ela até disse que não foi ela, que foi a funcionária dela que escolheu esse nome. Mas aí é pior ainda. É tipo se meu nome verdadeiro fosse Serginho e eu tivesse mudado pra Serginho pra não ser encontrado pelo professor de biologia depois de ter colocado biribinha dentro da coxinha de frango com catupiry dele. E a doutora Edna está trabalhando num laboratório secreto. Além disso, ela disse que aqueles cérebros que foram removidos das garotas da primeira temporada correm risco, porque se ela não trocar o líquido do pote, os cérebros vão morrer. Pra quem não lembra, esses cérebros das garotas estão vivos. Elas conseguem falar através de um aparelho. Inclusive, o Norville tá namorando nos cérebros, a Lola. Finalmente, um demissexual que é demissexual de verdade. E não essa galera que acha que demissexual é quem gosta de demilofato. Porque nunca foi o meu caso. Tá, eu sempre soube. O nome não é nada enganoso. Para que os cérebros não morram, a Daphne concede o corpo dela pra doutora Edna inserir o cérebro dela lá. E ela poder sair do laboratório e salvar os cérebros. Já que ela não pode ser vista lá fora, porque senão o exército vai obrigar ela a reativar o projeto Scooby. E pior que isso, vão descobrir que ela meteu o enigmazinho no nome dela. Porém, a primeira solução que ela prepara pra salvar os cérebros, acaba estragando. E ela pede pra Velma se infiltrar no exército. Na antiga instalação do projeto Scooby. E pegar mais compostos químicos. Pra eles poderem preparar outra solução. E eu sei lá, porque que ela manda a Velma fazer isso, que é baixinha, desastrada. E não sabe onde fica o laboratório. Enquanto a Edna tá com o corpo da Daphne, que consegue dar um all in de grab enquanto faz videochamada. E ela sabe onde fica a merda do laboratório. Daí a Velma finge que tá interessada em se alistar no exército. E vai até lá junto com seu pai, o Aman. Porque o Aman é amigo do Dom, que serve no exército. E por algum motivo o Fred vai junto também. Durante o tour, o Dom acidentalmente lança um míssel. Ele fica batendo com um martelinho no míssel. E de alguma forma, isso é o suficiente pra acionar uma sequência de lançamento de míssel. A porra do míssel é touchscreen agora. Mas a Velma e o Fred aproveitam a oportunidade pra procurar pela antiga instalação do projeto Scooby. E eles descobrem que não só o projeto Scooby continua ativo. Como eles também tem três corpos armazenados lá. Que já devem tá podre, porque eles não tão no freezer. Aí os dois são pegos pelo Dom, que nega completamente o que eles acabaram de ver. Após eles voltarem de mãos vazias, a doutora Edna diz que ela nunca precisou de tais compostos pra preparar outra solução. Era toda uma desculpa! Ela só queria que a Velma descobrisse pra ela se o projeto Scooby continua ativo ou não. Se era só isso que ela queria saber, novamente, teria sido mais fácil fazer isso com o corpo da Daphne. E ela também não precisava ter mentido pra Velma. Se ela tivesse falado, eu acho que o projeto Scooby ainda está ativo, você poderia verificar pra mim? A Velma teria ido verificar. É de interesse dela também saber isso. Por que que até os personagens que era pra ser inteligente são burros? A Edna diz que a única forma de realizar os seus sonhos é sendo um monstro egoísta ou nascendo rico. Que é o maior papo de perdedor que eu já escutei. Dá pra alcançar tudo isso com o jogo do bicho. E aí a Velma consegue salvar os cérebros preparando uma nova solução. O Fred, pra não ser preso por ter invadido uma base militar, acaba assumindo a culpa pelo lançamento do míssel. Só que durante o julgamento dele, ele recebe a ligação de uma senhora que ele tá paquerando. Sei lá. Em algum momento da série, ele foi pra igreja, fingiu seu padre, escutou a confissão de uma senhora e se apaixonou por ela. E tudo isso sem ver o rosto dela. Já já dá pra ele lançar uns vingadores só com um personagem com nome issues. E aí durante essa ligação no julgamento, a senhora assume seu assassino e derruba o corpo do padre no meio de todo mundo. Mas ninguém consegue ver a identidade da assassina porque ela joga o corpo lá de cima. Sei lá que senhora é essa que consegue jogar um padre gordo lá do alto, mas tudo bem. Foi... foi essa senhora, com certeza. Assim que ficam sabendo que o assassino é uma mulher, as mães da Daphne perdem a eleição pra xerife. E eles elegem o Merle, que é o irmão do Cogburn e que não tem nenhum cargo na polícia. E a primeira coisa que o Merle faz é mandar todas as mulheres trabalharem nas minas da cidade. Do nada nazismo na série. Mas a Velma aproveita a oportunidade pra investigar e tentar descobrir quem é a assassina. E tem uma hora que ela escuta a voz da assassina, mas não era a assassina, era a Amanda, a meia-irmã dela. É a filha pequena da Sophie, a madraça dela. E a Amanda usou um comunicador pra reproduzir aquela voz. Esse comunicador é um aparelho que o bebê aperta um botão e aí ele reproduz uma frase ou uma palavra. E ele tem a mesma voz do serial killer. Ou seja, o serial killer não é necessariamente uma mulher. É uma pessoa que usou um comunicador de bebê. Pode inclusive ter sido um bebê. Acho que eu já falei isso, mas eu tenho uma teoria de que todo bebê, na verdade, é gente. Eles só tão fingindo que é bebê. Com a ajuda de todas as mulheres, a Velma reúne informações e descobre que os comunicadores de bebê foram inventados pelo exército. E que todas as vítimas até agora sabiam sobre o projeto Scooby. E num dia, todos eles também se reuniram no necrotério pra falar com um advogado. O pai da Velma. O Aman então é levado para interrogatório, mas o exército aparece e impede ele de dizer qualquer coisa. E ainda colocam ele sob proteção militar. Lá e a Velma pergunta pro pai sobre o que ele sabe. E a bebê Amanda diz, através do seu comunicador, que eles viram emberbejando a Daphne. Ah, e eu esqueci de falar porque isso é relevante. A Daphne e a Velma tão namorando. Pra você ver quão pouco isso afeta a trama. Depois disso, a escola vai pra uma excursão. Lá, a Velma descobre que a Daphne não traiu ela. Ela fez algo muito pior. Ela jogou uma maldição na Velma pra ninguém amar ela e ela morrer sozinha. Como se precisasse, essa menina é insuportável, ela vai morrer sozinha. Enfim, o Aman entra escondido no ônibus da escola e ele fala tudo que ele sabe. Naquele dia, no necrotério, o xerife, o senhor S, os legistas e o padre vieram procurar ele. Porque todos trabalhavam no projeto Scooby e eles queriam reclamar de um funcionário que estava tornando o ambiente muito hostil. Porra, você trabalha no exército, é claro que o ambiente vai ser hostil. Aí não é uma startup que tem uma mesa de sinuca no meio do escritório e você trabalha em cima de uma bola de yoga. É o exército, caramba! É lugar de dar tiro e deslizar em tirolesa. Mas aí, o Aman recebeu uma ligação do Dom pedindo pra ele largar o caso. O Aman achou isso muito estranho. Por isso, ele pegou os dados desse super soldado no computador do Dom. Mas tudo que fala sobre ele é que ele foi repreendido por não ter ido trabalhar no dia 4 de julho. Que é o dia da independência dos Estados Unidos, em que eles soltam um monte de fogos. E que ele comprou um monte de eletrônicos e tênis brancos, iguaizinhos àqueles que a Velma encontrou no cemitério. Ele comprou um monte de eletrônico e tênis. Ele é vendedor da 25 de março? O exército criou um superambulante? Enfim, o exército aparece no local pra pegar o Aman. E quando ele é encurralado, o Dom conta tudo que ele sabe. Um agente secreto chamado Tio Scooby fotografou os diários da Edna Perdue enquanto a mãe da Velma lia eles numa lanchonete. E ele usou isso pra criar esse super soldado. Só que não deu muito certo e o super soldado começou a causar muita confusão. Então a Velma começa a juntar as peças e percebe que o super soldado não é humano. Mas sim o cachorro! Por isso que ele odeia o 4 de julho e matou as pessoas mordendo o pinto delas. Nessa hora, o pneu do ônibus é furado. Ele bate e a Velma é sequestrado por ninguém mais, ninguém menos que Scooby-Loo! Que tá feio pra desgraça! Ele tá mais feio que na live action que ele literalmente toma bom. E o Scooby-Loo diz que ele não é o serial killer. E ele quer ajuda da Velma pra pegar o verdadeiro culpado. Que ele alega ser o Dom. Ele diz que o Dom não gostava dele por ele ter comido os tênis dele. E aí ele saiu matando todo mundo porque eles não queriam se livrar do Scooby-Loo. E pra Velma acreditar nele, o Scooby-Loo solta ela. Bom, enquanto tudo isso acontecia, a mãe da Velma, a Dia, se apaixona pelo pai do Fred, o William. E eles já vão casar, sem do nada. Então a Velma tem a ideia de pressionar o pai dela a se casar com a Sophie. Porque eles estão juntos há anos, tem até uma filha juntos, mas eles ainda não são casados. E ela com certeza não está amando isso. Amando. Essa piada foi mais engraçada que a série inteira, tá? Enfim, essa estratégia dá certo. O Aman não quer perder para o William, então ele decide finalmente se casar com a Sophie. E a Velma quer aproveitar a oportunidade para interrogar o Dom durante a despedida de solteiro. E longe dali, o Fred e o Norville descobrem que o Norville não estava alucinando com a vitória. Ela de fato virou um fantasma que não consegue descansar enquanto ela não vê que o Fred virou um homem. O Fred pede um abraço para a mãe dele, mas ela não consegue por motivos de ser um fantasma. Então Amber oferece seu corpo para ser possuída. Só que isso não dá certo, porque duas mentes não podem ocupar um mesmo corpo. E aí a Victoria tenta roubar o corpo do Fred, expulsando a Mandy dele dali. Para ela poder controlar ele e ele finalmente ser um homem de verdade. Mesmo que, nesse caso, ele seria literalmente controlado por uma mulher. O Fred consegue juntar forças para expulsar a sua mãe de seu corpo. E finalmente alcança o seu objetivo de ver o Fred fazendo alguma coisa sozinha. E ela, por fim, consegue descansar no quinto dos infernos. Só que assim, se ela era um fantasma, por que ela sumia quando o Norville comia? É o fantasma do transtorno alimentar? Bom, a Velma leva o Dom e o Aman para um clube de strip. E de dentro de um bolo sai o Scooby-Loo, que vai direto para o pescoço do Dom, querendo matar ele. Ele então diz que era tudo mentira e que ele sempre foi o serial killer. E ele queria matar todos do projeto Scooby. Mas a Velma diz que ela já sabia disso. E ela trouxe um monte de aspirador de pó para atordoar o Scooby-Loo. O barulho é a única fraqueza dele. E chocolate. Aliás, não sei por que não colocaram ele dentro de um bolo de chocolate. O Norville e o cérebro da Lola descobrem que a doutora Edna está com o corpo original da Lola. Na verdade, ela está com os três corpos das três garotas que foram assassinadas na primeira temporada. É claro que, para fins sexuais, eles imploram para ela colocar o cérebro da Lola de volta no corpo dela. Só que o que eles não sabem ainda é que a doutora Edna está secretamente trabalhando com o Scooby-Loo. Voltando um pouco para o passado. O que aconteceu foi que o agente secreto, o tal do tio Scooby, encontrou a Edna quando ela trocou de corpo com a Daphne. E disse que iria providenciar um corpo para a Edna poder colocar o cérebro dela lá. E finalmente poder sair livremente. Como se ela pudesse sair por aí com o corpo de uma menina que foi assassinada. Bom, mas em troca, o tio Scooby pediu para ela ajudar ele e o Scooby-Loo a escaparem do exército. Para colocar o cérebro dele dentro do corpo de uma dessas garotas. De volta para o presente, começa a festa de casamento duplo. Do William com a Dia e do Aman com a Sophie. E aí a Daphne e a Velma são atacadas pelo tio Scooby. Que chega até pegar a Daphne de refém. Mas a Velma tem a certeza de que ele não vai machucar a Daphne. Já que o tio Scooby teve a oportunidade de matar a Velma lá no cemitério. Mas ele não fez isso. E isso porque ele, na verdade, é a Sophie. E eu sei lá como que a grande detetive Velma não percebeu isso. Essa desgraçada tá sempre com o tênis branco dela. Mas a Sophie trabalha secretamente no exército. E o trabalho dela como garçonete é só um disfarce. E aí num belo dia, ela viu a Dia. Caralho, esse trocadilho também já foi melhor que a série inteira. Enfim, ela viu a Dia com os diários da Edna, perdiu, fotografou e decidiu apresentar a ideia de criar um super soldado pro exército. Só que pra ser levada a sério, ela usou essa roupa esquisita do tio Scooby pra não acharem que ela é uma mulher e sim um cara esquisito. E por algum motivo, ninguém do exército questionou a identidade desse cosplayer de caveira vermelha. Enfim, foi assim que o Scooby-Loo foi criado. Só que ele era muito instável e após ver ele matando todos aqueles caras do Projeto Scooby, a Sophie decidiu ajudar ele a escapar pra levar ele o mais longe dali e proteger a família dela. Principalmente a Velma que tava quase descobrindo o caso mais sem graça da história. Por isso que ela pediu a ajuda da Doutora Edna pra enfiar ele em outro corpo. Só que a Doutora Edna, vendo o neto dela todo feliz que a Lola ia voltar até um corpo, mudou de ideia e decidiu devolver o corpo das garotas. E aí, o Scooby-Loo entra na festa de casamento puto da vida matando geral. A gangue consegue escapar de helicóptero, mas a Velma fica pra trás. E ela é atacada pelo Scooby-Loo. Nessa mesma hora, um míssel atinge o cachorro e o helicóptero cai. O Scooby-Loo fica todo fudido, mas continua vivo, porque ele é um super soldado. E quando ele tá prestes a matar a gangue inteira, algo possui o corpo dele e mata ele. Porque lembrando que em um corpo só cabe uma mente. E esse algo que possuiu ele é a própria Velma, que morreu e virou um fantasma. Vamos! 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 Aqui é Corinthians, porra!